Oi, meus belezinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar mais um vlog. É sexta-feira, dia 12, e eu tô escondendo atrás do marvinho porque deu muito sol. E agora são meio-dia, meio-dia e meio, meio-dia e trinta e cinco, mais ou menos. Eu tô aqui esperando a circular, porque eu vou em outra cidade, uma cidade vizinha, sair do trabalho pra ir lá, porque eu estou precisando muito. Mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Meu nome é Jérica Patococchi, eu tenho 21 anos, 21 não, 22, né? Ao querendo me inovar. Eu tenho uma filha de dois anos e cinco meses, tô se derrando hoje. E vamos lá, vamos passear um pouquinho, passear na verdade não, vamos no médico, né gente? Que a gente precisa se cuidar. Então bora lá! Música Meus amores! Chegamos aqui na cidade. Chegamos porque eu estou com a madrinha da Lu. A gente tá perdida, gente do céu, eu nunca vim aqui sozinha, eu sempre vim com a minha mãe. Mas a gente parava diretamente. Não, aí ela falou o nome, eu esqueci de novo, você acredita? É pra esquerda, não é? É esquerda que ela falou. Gente do céu, vocês são assim também? Ai meu pai, vamos lá, vamos ver se você acha essa clínica. Meus amores, já saímos de lá do consultório. Ela me passou um remédio. E agora eu tô aqui na rodoviária, vou comer um pouquinho e vou tomar tubaína. Porque não faz bem, eu sei, mas só tem isso aqui, então vai ser aqui mesmo. Vamos lá. Viajar é o ônibus chega. Agora é 3h40. Não, 4h? 4h40. E 1h40. Estou chegando na minha cidade, gente. Outro circular, na outra circular. Isso aí, gente. Terrimbo. Vamos lá. Meus amores, voltei só hoje. Ontem acabei de chegar um pouquinho cansada demais. Fiquei só com a Luna mesmo, brincando. Olha lá, o papai dela tá ali e a Lulu tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, oi, Lu. Oi? Oi, nem olha. Tá dormindo. Tá vindo atrás de uma setona, gente. Comprei uma que não tira nada. E também um presentinho pra uma amiga minha, que o filhinho dela nasceu. E algumas coisitas a mais. Vamos lá. Vamos passear um pouquinho nesse sábado. Quem que vai deixar? Você. Ah, você quer ela? Você gostou dela? Vou levar. Eu não me fico? Gostou. Você gostou dela? Sim. Tem um monte, né? E como é que ela é? Deixa a mãe ver. Ela é bonita. Ela é bonita? Você gostou? Ela tá dodói? Tá. Tá. Ela quer, gente. Belezinha. A gente tá atrás do Hulk. Não tô achando. Ela tá doido ficar de Hulk. Aí, papai. Você vai levar? Você vai levar? Você vai levar? Ela tá perguntando. Eu não quero levar. Olha, esse aqui tem mamadeira, ó. Olha. Acho que tem mamadeira. Tá descendo. Toca o mamadeira aí. Deixa que não tá dodói. Deixa que tem mamadeira. Toca o seu quer. Meus amores, paramos pra comer. Já é 10, papai é unha, gente. Vou tirar. Olha. A contra, mas a gente vai tomar esse suco. A gente adora. E a gente comprou essa bonequinha pra Luna. Cadê a bonequinha? Mostra, tios. Mostra. E a bolinha também. Mostra. Ai, que lindo. E compramos presente também. Né, filha? Vamos comer, então? Esse aqui é o de bauru. É presunto, queijo, tomate e o que? Né, filha? Vamos, papai? Meus amores, sumi. A gente ia da circular de meio-dia. Acabou que não deu. A gente fez uma comprona, né, amor? É verdade. Gostou bastante, mas é que tava precisando, de verdade. Cuidar também, dar aquele agrado também faz parte. Agora a gente vai atrás do boneco Hulk da Luna, que a gente não achou. E eu acho que só. E a Luninha tá dormindo aqui no carrinho. Então, olha, vocês verem. Um mil com a copada. Mas, vamos lá, passear. A gente comprou o presente. Hã? O que é isso? Quem que é isso? Hã? Quem que é? Quem que é, filha? Quem que é isso aqui, filha? Me dá um de uma espécie de tudo. Você gostou? Gostou. Fala obrigado, papai. Vem, dá bem. Dá bem. E não, mamãe? Não tem de nada. Não, becinho? Não, gostou? Gostou, filha? Ela vai direto, ó. Ai, que linda. Que linda, filha. Gostou? Ah, meu amor. Vamos embora, meu povo. A pé de novo, né? Porque a gente ia voltar ao circular no meio dia, só que agora já são três horas. Tô vendo. Pelo nosso bequinho. Que é bem gostoso. Pro mato. Meus amores, cheguei já em casa. Vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Foi pouca coisa. Foi mais coisa do meu marido mesmo. E uma calça pra eu trabalhar. Acho que foi uma calça. É. E daí no outro sábado eu tinha perdido a minha calça, né? No meio da rua. Essa vez eu não perdi, não. Tava isso. Estão brincando. A Luninha ganhou uma bonequinha e um Hulk. E eu comprei acetona. Mas eu não tô sem condição de tirar. E brinquinhos também, pra eu trabalhar. Porque eu gosto de pôr esses brinquinhos pequenininhos, ó. Daí eu comprei... Os dois tão brincando, belezinha. Deixa eu ver. Tá difícil tirar, gente. Porque ela que não consegue abrir. Vai barbando pro dente mesmo. Esse aqui é da Luna. Os meus é um rosa. Mas esse aqui é vermelho. E rosinha também. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Daí é conjuntinho. Precisa. Mas então... Eu acho que é só esse que eu comprei. E dois pães no mercado que você vai comprar. E umas coisinhas na loja de R$1,00 que a gente já comeu também. E é isso. Foi o que a gente comprou. E o nosso passeio acabou. Agora a gente vai descansar e começar a lavar louça. Lavar roupa. Que... Tô precisando. Então vamos lá. Onde você vê ele? É bebê e falou. Bebê. Bebê e falou? É frutaria. Fala. É tudo lindo. Bebê e falou. Frutaria. Bebê. Como é que fala frutaria? Eu queria uva. Frutaria. Fala. Frutaria. Frutaria. Fala. Meus amores. Eu vim aqui pra encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essa sexta e esse sábado comigo. E se gostou, não deixe de avaliar deixando aquele like que vai ajudar muito. Se inscreve aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas. Um super, hiper beijo. Muito obrigada por assistir. Vocês são muito importantes nas nossas vidas. Fiquem com Deus. E nos acompanhem nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.